Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sapiente, o canal do curso Sapiencia. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e acompanho vocês aqui falando um pouquinho sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata, a carreira em si, né, de quem quer seguir nesse caminho profissional, e também dando dicas de estudo, falando um pouco sobre as características dessa prova. Para quem ainda não me conhece, eu tenho sido anfitriã de várias conversas aqui no nosso canal do YouTube, também tenho ajudado a Sapiencia na produção de conteúdos bastante ricos para quem está chegando agora, para quem está na etapa intermediária de preparação, e também para aqueles que estão no nível mais avançado rumo à aprovação no CACD. Eu sou uma internacionalista de origem, professora de relações internacionais, pesquisadora de relações internacionais, tive toda a minha trajetória acadêmica nessa área, da graduação ao doutorado, e sou também uma apaixonada pela carreira, muito entusiasmada em ver o caminho de sucesso de vários dos nossos alunos aqui, que desejam se tornar diplomatas ao longo das suas vidas. Eu trabalho com preparação de candidatos há alguns anos, e hoje vim aqui conversar com você um pouquinho sobre como se preparar, afinal de contas, para ser aprovado nesse que é um dos concursos mais concorridos do nosso país, e sobre o qual o Sapiencia tem uma grande tradição e muita experiência no que tange a fazer o sonho dos nossos alunos se tornar realidade. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, lembrando que a gente acompanha todos os comentários, e inclusive a gente utiliza sugestões que vocês deixam por lá para produzir conteúdos aqui para as nossas outras redes. Também deixo convite, se você por acaso é um iniciante e quer saber tudo sobre a carreira diplomática, a gente tem uma playlist aqui no YouTube, que é o FAC-CACD, onde você pode encontrar todas as informações que já foram produzidas de conteúdo ao longo desses muitos anos de experiência do Sapiencia, e se beneficiar de uma série de conversas, inclusive, que a gente já produziu aqui, já promoveu. Também temos outras playlists super interessantes, eu mesma sempre digo para as pessoas, por exemplo, Mulheres na Diplomacia, uma playlist incrível que a gente produziu, entrevistas com grandes diplomatas, diplomatas dos mais brilhantes que nós já tivemos, enfim, tem muito conteúdo, explorem também as nossas playlists. E sem mais demora, pessoal, vamos então falar sobre o que interessa, né? Vamos falar aqui hoje um pouco sobre, afinal de contas, quais são os pilares importantes para uma preparação efetiva, para que vocês consigam chegar no tão sonhado sonho de aprovação no concurso de admissão à carreira de diplomata. Eu tenho aqui para vocês hoje cinco dicas, cinco recomendações, como eu falei, de quem acompanha há muito tempo a trajetória de diversos candidatos bem-sucedidos. A primeira delas tem a ver com conhecer as características do edital. Como um concurso público, ele é regido por um edital que se publica sempre antes da realização das provas, e esse edital, ele é bastante completo em relação à descrição das características da prova. Por meio desse edital, vocês vão saber quantas vagas estão sendo disponibilizadas naquele determinado ano, vocês saberão quais são as vagas que estão regidas pelas leis de cotas, inclusive porque elas também fazem parte do processo de realização do CACD, vocês saberão os critérios que se aplicam, inclusive, em relação a essas excepcionalidades. No edital, fica muito claro quais serão as etapas rumo à aprovação no concurso, então quantas fases acontecerão, quais são as datas de previsão dessas fases, quais serão as disciplinas que serão abordadas em cada momento, quais as pontuações, os critérios de correção, tudo isso consta no edital. Assim como também consta a lista de conteúdo programático que descreve quais são os elementos substantivos que um candidato precisa conhecer e estudar para que seja competitivo em relação ao concurso. O edital é o ponto de partida para quem quer se tornar diplomata. É importante ler atentamente, com acuidade e, de fato, conhecer quais são as características que aquela prova assume. Ao longo dos anos, esse edital mudou pouco, ele não tem sido alterado com tanta radicalidade. Em geral, acrescenta-se algum ponto, substitui-se algum critério, altera-se, eventualmente, algum parâmetro, mas a cada ano o edital é reeditado, ele é, portanto, publicado e ele precisa ser levado muitíssimo a sério. É muito importante ao candidato utilizar o edital como o seu guia, como fio condutor no seu processo de preparação, até para garantir que essa preparação estará atualizada e ela estará de acordo com o que vai ser efetivamente demandado na prova em questão do ano que se realiza. O edital, ele geralmente é divulgado com alguma antecedência e ele permite que o candidato, portanto, a partir do seu conteúdo, possa se preparar. Agora, se vocês querem ser, assim, mais puristas e bons alunos, eu recomendaria não só esperar o próximo edital sair para começar a estudar, mas é evidente se basear em editais anteriores, porque, como eu disse, o edital, às vezes, sofre uma outra alteração, mas, em geral, ele mantém as suas linhas mestras. Então, não precisa esperar até o próximo edital para organizar a sua rotina de estudos. Se informe sobre como têm sido as últimas provas e, com base nelas, organize uma rotina que faz sentido para você. Dito isso, pessoal, sobre o edital, é claro que o segundo ponto, a segunda dica que eu preciso transmitir aqui é sobre o conteúdo. Afinal de contas, você vai encontrar no edital a lista de disciplinas que fazem parte do CACD, vai encontrar ali uma série de tópicos que, dentro de cada tema, serão abordados e é fundamental que você se atenha a esses tópicos. A diplomacia, como carreira e também o processo de preparação do candidato rumo ao ingresso nesse processo de tornar-se um diplomata, é uma área e é um processo que envolve um conhecimento muito interdisciplinar. Então, a gente costuma dizer que é um oceano de conhecimentos. E esse oceano de conhecimentos exige do estudante uma certa capacidade de organização para saber o que priorizar em cada momento. Porque, como vocês verão lá no edital, a gente está falando de uma prova realizada em três fases que exige proficiência para além da língua portuguesa, em espanhol, francês, inglês, e que vai tratar de conteúdos que passam por política internacional, economia, geografia, história, enfim, uma série de áreas, né, direito e assim vai. Então, para que você tenha condições de saber, dentro de todas essas áreas, o que merece mais atenção e o que pode, em alguma medida, ser negligenciado, você precisa de uma orientação com base nos itens do edital. Conhecer os conteúdos que mais caem na prova também é uma forma de encurtar a sua jornada, de pegar um atalho. A gente já fez aqui no Sapiencia uma série de eventos e apresentamos uma série de estatísticas que mostram para você, candidato, quais têm sido, em cada uma das áreas nos últimos anos, os tópicos, os temas, que acabam sendo mais recorrentes. Porque, além de saber o que o edital pede, você também pode estabelecer uma espécie de estatística retroativa que mostra quais são as coisas que, em geral, ganham mais espaço, dominância e, claro, pontuação na prova. Por isso, é importante ser acompanhado por quem conhece o histórico do concurso, porque conhecer o histórico do concurso ajuda a saber como direcionar os seus estudos. Então, o edital é nosso melhor amigo para selecionar desse grande universo quais são os tópicos que merecem atenção e, mais do que isso, quem conhece profundamente o histórico do concurso vai ser capaz de dizer o que é que são, digamos, os temas preferidos, os temas mais recorrentes. E isso é um ponto fundamental. Afinal de contas, ele delimita os conteúdos mais importantes, ajuda a direcionar a nossa atenção e a nossa energia de estudos, mas também estar acompanhado de quem tem referência, tem histórico e é capaz de, para te ajudar a pegar esse atalho, orientar sobre o que é mais recorrente, quais são os temas preferidos ou até quais são os temas que, apesar de estarem no edital, raramente acabam sendo cobrados na prova. Isso, sem dúvida, é uma mão na roda para quem está estudando para o CACD e tem que dar conta de tanto conteúdo. A terceira dica que eu tenho para você que quer ser aprovado no concurso de admissão à carreira de diplomata é estabelecer um método de estudo. A gente tem aqui no Sapienza também uma série de conteúdos que versam sobre esse assunto, que falam sobre produtividade, gestão do tempo, que falam sobre diferentes estratégias de resumir, de memorizar conteúdo. A gente tem, inclusive, programas que são voltados à orientação individual e que podem fornecer a vocês a oportunidade de encontrar uma estrutura de metodologia que funciona para a sua própria característica, para a sua própria personalidade. Mas, independente de você ter acesso a esse tipo de serviço, é muito importante para qualquer estudo, e esse estudo direcionado ainda mais do que nunca, que você estabeleça uma rotina de estudo que tenha muito claro um método. Para algumas pessoas, esse método significa produzir resumos, para outros significa produzir fichas de estudo, para alguns estudantes tem a ver com gravar os conteúdos que está estudando, né? Muita gente, quando ensina, entende que aprende melhor. Tem muitas formas, muitas dicas que a gente poderia explorar. Mas o estudo para o CACD, para que ele seja bem-sucedido, ele, em geral, é um estudo sistemático. Ele é um estudo constante. Ele envolve consistência. Ele envolve rotina. Então, se você quer ter êxito nesse processo, não pode ser uma coisa descoordenada. Pelo menos é o que a gente percebe, né? Como um padrão entre os nossos estudantes que têm sucesso na aprovação, que se tornam mais competitivos. É muito importante que você separe diariamente um tempo para que você possa se dedicar aos estudos do CACD, que você tenha um espaço adequadamente preparado para isso. É importante que você tenha concentração e essa concentração passe por, justamente, autodescobrimento. é importante que essa jornada de estudos, pessoal, ela envolva um processo de explorar aquilo que funciona melhor para você. Como eu disse, alguns vão gostar de fazer resumo, outros vão preferir organizar fichas, outros vão desenvolver metodologias que são muito próprias. Tem gente que gosta de ler, né? Então, as estratégias são várias. E isso tem a ver com se conhecer, com saber o que efetivamente faz sentido para a sua realidade. Mas o estudo esporádico, o estudo ocasional, ele, em geral, é inimigo do bom resultado no CACD. É preciso ter isso como uma prioridade. Trabalhar o método, aprimorar o método, estabelecer isso com consistência dentro do seu dia a dia. A próxima dica, a quarta dica, que tem um pouco a ver com essa que eu falava antes, está relacionada a você viver uma experiência de estudo que seja uma experiência de estudo dirigido. O CACD, como todo mundo sabe, eu já falei aqui antes, é um concurso que exige muito do candidato. São muitas habilidades, são muitas disciplinas, é um concurso que mexe muito, inclusive, com a característica emocional, com o psicológico desse candidato, que se cobra, que se compara, isso é muito comum. E se você quer ter um caminho um pouco menos doloroso, vamos dizer assim, ter alguém que te acompanhe faz muita diferença. Porque o estudo dirigido significa o quê? Que você vai ter quem, além de desfrutar de uma certa experiência nessa jornada, também, eventualmente, vai estabelecer as curadorias necessárias para você. Quando a gente fala em estudo dirigido, significa ter um mentor, ter um professor, ter um curso, participar de estruturas que sejam profissionais na tarefa de aprovação nesse concurso público. O Sapiência tem uma longa história nesse sentido, produtos variados, de durações variadas, de formatos variados, pioneiro, inclusive, no ensino digital, quando nem se falava disso aqui no Brasil. E a gente percebe que o fato de termos aqui, por exemplo, no nosso caso, professores que não só são experientes, como especializados na preparação para o CACD, isso facilita ao aluno saber o que lê, quando lê, o que não lê. Às vezes, a gente percebe que a ânsia por conhecer todos os temas do concurso, ler de maneira aprofundada sobre todos os assuntos, se torna um inimigo da vitória no CACD, porque o estudante fica tão enfronhado em coisas que necessariamente não precisariam ser tratadas ou que precisariam de um conhecimento mais superficial, e ele, com isso, acaba perdendo tempo, não conseguindo cobrir todas as frentes de estudo. Então, ter uma orientação de estudos, ter uma estrutura de estudos que te permita caminhar dentro de uma lógica que está adequada às características da prova, faz toda a diferença. Ah, professor, isso quer dizer que estudar sozinho é significado de fracasso? Claro que não! Isso varia muito de pessoa para pessoa, tem a ver com personalidade, capacidade de organização, tem a ver com uma série de questões ligadas à natureza de cada um. Tem gente que, inclusive, realiza coisas grandiosas, como autodidatas. Mas, em geral, na média, a maioria das pessoas se beneficia muito quando tem alguém que conhece o caminho, que já esteve lá, que já encontrou e superou as dificuldades, e ter essa mão amiga, né, que te orienta, que te dirige, é uma das dicas que vale a pena considerar, porque, afinal de contas, assim, você não vai estar sozinho durante esse caminho e você vai se beneficiar da experiência de quem veio antes. E, por fim, pessoal, a última dica que eu queria deixar para quem é iniciante tem a ver com prática. A gente sabe que toda prova, sobretudo com cursos públicos desse tipo, são, em parte, relacionadas ao seu domínio do conteúdo, ao estudo substantivo dos temas. Então, é claro que isso é muito importante, eu já falei disso antes. Mas, mais do que isso, também é muito importante que você conheça a estrutura da prova, que você saiba como se dá o método de realização dessa prova, que cara ela tem, que tipo de necessidade ela demanda, né? Muitas vezes a gente brinca aqui dizendo que se preparar para o CACD é se preparar para uma maratona. Não tem a ver só com correr, mas tem a ver com controlar o seu ritmo, tem a ver com controlar o seu corpo, tem a ver com se preparar adequadamente do ponto de vista físico, também do ponto de vista mental, tem a ver com vestir a indumentária correta, saber gerenciar uma série de elementos que estão ao redor de apenas sair correndo. No caso de aprovação, nesse concurso tão concorrido, é mais ou menos a mesma coisa. Você pode dominar uma série de conteúdos, mas se você não souber exatamente como a prova se realiza e quais são as características de preparação para aquele formato de avaliação, pode ser que ali você encontre um gargalo. E aí eu estou falando de gestão de tempo, eu estou falando de se familiarizar com a pegadinha, se familiarizar com a extensão de resposta que o concurso permite, porque nas questões dissertativas você não pode escrever o tanto que você quer e sim é um tanto que é pré-determinado. Então, esse tipo de característica da prova também requer um pouco de dedicação. E é por isso que o último tópico tem a ver com a prática. Se você quer ser aprovado no CACD, além de estudar, você tem que praticar. E praticar significa resgatar provas anteriores, realizar simulados, realizar cursos que sejam voltados à correção de questões e à realização de questões inéditas. É muito importante que o candidato se submeta à experiência da prova antes de realizar a própria prova, porque isso vai dar a ele condição de monitorar onde estão as principais dificuldades que ele encontra e encontrar estratégias, né, pensar em maneiras de contornar essas principais dificuldades para que no final do dia, quando ele chegue lá para fazer a prova, ele não tenha aquela frustração de muitas vezes saber o conteúdo, mas não conseguir responder tudo a tempo, não conseguir ser conciso o suficiente, se deixar cair numa pegadinha ou, de repente, se afobar porque não estava esperando que o formato fosse se tornar um vilão nessa história. Então, praticar. Praticar é a regra do jogo e é a nossa quinta e última dica. Bom, eu vou ficando por aqui hoje, mas eu não posso deixar de convidar todo mundo a visitar o nosso site, o www.cursosapiencia.com.br. É a nossa plataforma agregadora de todos os conteúdos que a gente faz por aqui. Vocês vão encontrar por lá a nossa revista, vão encontrar uma série de materiais gratuitos. A gente tem um conteúdo vastíssimo que pode ser muito útil no seu processo de preparação. E, claro, mais uma vez, reforço o convite, explorem as nossas playlists e voltem sempre, porque agora teremos cada vez mais vídeos inéditos aqui no nosso canal do Sapiencia. Muito obrigada pela companhia, deixe seu like, seu comentário, ativa a notificação dos sininhos, é só clicar aqui embaixo, assim o YouTube ajuda a comunidade a saber que esse conteúdo tem valor e merece ser espalhado. Aliás, se você faz parte de algum grupo de CACDistas, deixe o convite aqui também. Manda lá no seu grupo de CACDistas ou de colegas que querem ser diplomatas, você pode ajudar alguém que está precisando de um ponto de partida, de um incentivo. Até a próxima e a gente se vê logo, logo.